Olá, eu sou Tiziane de Lima, gestora da qualidade e também estou na TV Relacionamento. Olá, eu sou Tiziane de Lima, gestora da qualidade e também estou na TV Relacionamento. Para conhecer essa filha maravilhosa, bora lá? Gente, dá uma olhada nesse tótem que eu achei muito legal e a gente vai falar para o pessoal da Cielo que vai explicar direitinho esse tótem para a gente. Gente, eu estava lá no show e eu achei muito interessante, no Cidade da Cielo e eu fiquei apaixonada por esse tótem, rápido, fácil, qualquer um consegue mexer. Henrique, me fala uma coisa, eu não preciso passar no caixa para passar o que eu quero comprar, vamos direto do tótem. Isso aí, Sônia, estamos falando sobre a solução Conecta, que é uma solução que ela integra a Cielo diretamente com o cliente de caixa do estabelecimento comercial. Essa solução, ela tira necessidade do estabelecimento ter pelo intermediador da transação. No caso seria o caixa? No caso seria o intermediador mesmo, o intermediador de cliente para Cielo e atendido de caixa. Ó, então é bem prático. É bem prático. Vamos lá mostrar, ó. Vamos passar esse caricatório, que é um suporte, né? Um suporte celular. Um suporte celular, que eu achei bonitinho, então eu vou passar aqui. Ok? Suporte celular, computou, sua corpó, compara, analisa. Para pagar com crédito ou reta? Eu vou de crédito, certo? É sim, sim. A hora é assim. Você pode celular, pode pagamento, pagar. Confirir o seu valor, o valor. Aproxime o seu cartão. Gente, eu não sei o que é, 5 minutinhos, 10 segundos. 20, 20, 30, ou melhor, vai, para fazer tudo e já vou embora com o meu suporte. Mas aí a gente vai bater um papinho mais, porque não mais coisas que eu soube. E vai contar para a gente que tem muitas coisas, coisas bacanas. E aí, gente, eu estou no viagem da Aplashow 2024. E a gente vai falar uma pessoa especialista, que é o... O que é, não é? O que é, não é? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu achei bacana o seguinte, tá? É um pouco do supermercado, então eu pergunto alguém de supermercado, que lá eu sempre me perco. Aí é que só tem uma experiência aqui, que eu achei fantástica e rápida. Me conta. É isso aí, Sônia. Essa experiência é o nosso Conect, é uma solução da Cielo. O que é que essa solução faz, tá? Essa solução é uma solução que a gente entrega a frente de caixa do estabelecimento comercial diretamente com a Cielo. Ou seja, a gente tira o intermediador e tem o e-mail, tá? Que é aquele intermediador que liga a Cielo, que é a Cielo com a frente de caixa. Então a gente tira esse intermediador e torna a transmissão mais simples e mais ágil. E esse é que eu não preciso mais passar no caixa. Eu vou direto no toque e passo no pedro de par. Exatamente. Nessa solução aqui, você pode ir direto no toque e reduzir o alfagamento. Achei muito bacana. E ele tem um gráfico, né? Então, ele tem um gráfico de asa, ele tem um gráfico de asa, ele tem um gráfico de asa. Ele tava me explicando e eu acho muito interessante isso, gente. Olha só, a Cielo. É rápido. Esse daqui é o nosso Big Data. A gente tá falando aqui da análise de consumidor. O que é a análise de consumidor? Imagina-se que você tem um estabelecimento comercial e esse estabelecimento comercial transaciona com a Cielo, tá? Através dos dados dos clientes que vão até esse supermercado, a Cielo consegue mapear esse cliente onde ele compra fora da sua loja. E através desse mapeamento, a gente consegue criar personas. Então, um exemplo de persona. A gente criou aqui uma persona pai de pet. Nessa persona pai de pet, 5% desses clientes compram no seu supermercado. E através dessa informação, o supermercado pode criar algum tipo de promoção, de campanha para esse público de pet. Ou seja, você consegue alavancar a venda desse segmento através desses dados da Cielo. Muito bacana. Gente, Cielo, parabéns. Achei fantástico. E aí, simplesmente, gente, mudando a venda é a ser um futuro e a Cielo é um futuro. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai bater um papo bem bacana pro pessoal da Chef Fuxa. Depois eu vou mostrar tudo o que tem aqui e mais conhecido como canção, empanados, fora um monte de outras coisas que o Luiz vai contar pra mim. Me diga, Luiz. Você tem novidade aí que eu já sei, né? Temos. Temos uma novidade especial pro lançamento na Feira Apas, que é os cortes de tilápia empanado. Um sucesso que veio, que a gente tá lançando aqui na feira e, graças a Deus, todo o público comprou de forma muito agradável aí o nosso produto aqui na feira. E não é por nada, tá, gente? Olha, essa aqui é a tilápia, que tá uma delícia, super crocantezinho, bem macio, mas tá muito bom mesmo. E só que essa tilápia tem um segredo que me falaram. Parece que vocês têm uma fazenda de tilápia? Temos uma fazenda de tilápia. Era uma fazenda de arroz, virou uma fazenda de tilápia agora. Investimento de 150 milhões e transformando numa das maiores fazendas de tilápia da América do Sul. Meu Deus, e como é isso? Como funciona isso? E aonde é? Essa fazenda, ela é em terra rica. Aí é uma cidade próxima a Maringá. E a gente, o quê? A gente cria, faz os criadouros, né? Faz todos os tanques pra que a gente, cada tanque, tenha a tilápia sendo produzida em grande escala. A gente hoje, com esse investimento, tá desde o alevino até a tilápia pronta, que vai para o abate e vem pra mesa do nosso consumidor. Nossa, gente, é muito interessante. Uma fazenda de tilápia. Exatamente. É muito legal isso. Mas não é só tilápia, porque ele tem, porque aqui, olha, todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, é canção e tá no supermercado. Exatamente. Além dos cortes de frango, que é o nosso core business da empresa, a gente traz importada da Bélgica, a nossa batata frita. A gente traz anel de cebola da Inglaterra. E temos ainda outros vegetais, como a polenta e a mandioca, né? Além dos empanados de frango, né? Que são cortes práticos, que hoje agregam muito valor ao dia a dia da dona de casa. E o preço é justíssimo? Dentro do orçamento do povo. Isso que é importante, gente, preço justo, qualidade, que é uma qualidade excelente, sabe? É um produto maravilhoso e eles não são novinhos no mercado, não. Pode contar pra mim quanto tempo tem. 32 anos de muito trabalho, de uma criação de uma marca que hoje tá em mais de 100 países. A GT Food hoje processa 600 mil frangos por dia. Nossa, 600 mil. Estamos entre as seis maiores processadoras de carne de frango do Brasil. E levamos o nosso frango ao prato daqui da população do Brasil e também pra mais de 100 países com as nossas exportações. E olha, são produtos realmente bárbaros, de qualidade. Tá aqui, ó, logo, logo, em todos os mercados. De lápia. Maravilha. Olha, é uma delícia mesmo. Eu me provei, gostei muito. E fora essa... Polentinha. Polentinha aqui também de vocês, né? Sim, também produção nossa. A gente também, além da polenta, também temos até a produção de pão de queijo. Pão de queijo? Pão de queijo também, pra gente quer atender do café da manhã até a janta. Tudo com canção alimentos. Aí, hoje em dia, é muito prático, né? Porque você coloca isso no seu vinho, você vai lá, tira, já sabe, um alimento. Chegou uma visita de surpresa na sua casa, você vai abrir um vinho, já tem o seu petisquinho lá, né? Exatamente. Então, é bem prático mesmo. Exatamente. Nossa corrida do dia a dia não tem uma forma diferente de a gente tentar melhorar e dar essa praticidade pra dona de casa. Gente, querido, obrigada. Eu que agradeço. Eu quero ir nessa fazenda aí, titilar. Está convidado. Como é que é? Vamos fazer um programa lá. Vamos. Com certeza. Muito obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. Gente, são produtos de qualidade. Procura aí no seu supermercado perto da tua casa que você vai encontrar. E aí, gente? Tá gostando do programa? Tem muita novidade, né? Tem novidade também na provisão. Vamos pro nosso momento provisão? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos eu faço aqui na provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso. E vão fazer o seu óculos de amor com o seu gosto. Porque estética também. Então, gente, pede tempo não. Veio a provisão. Inclusive, tem óculos. De grau e de som. Apa Show com uma novidade do Spoleto com sabores diferentes e restaurante na sua casa, é isso? Exatamente. Agora, além dos 360 restaurantes do Spoleto que tem espalhados pelo Brasil, você pode experimentar a melhor da culinária italiana. Agora, você pode comprar as nossas massas nos supermercados e poder fazer em casa. Que barba! Adorei! Fácil de fazer. Super. Na verdade, são cinco sabores de ravioli e o nhoque. São congelados que você pode descongelar por 24 horas na geladeira ou em apenas 1 minuto e 20 segundos no micro-ondas. E depois de descongelado, 40 segundos na água fervendo e já está pronto na mesma qualidade que você consome no restaurante. E no micro-ondas, você descongela no micro-ondas e joga na água? Depois de descongelar no micro-ondas ou se você já descongelou na sua geladeira por 24 horas, também funciona direto na água. Mas eu, por exemplo, sempre esqueço de descongelar. Aí eu boto no micro-ondas, 1 minuto e 20 minutos, depois disso, 40 segundos na água fervendo e está perfeito. Quer dizer que agora é fácil, rápido e o restaurante na sua casa. O restaurante na sua casa é super saboroso, nutritivo e o melhor da culinária italiana. Me diz uma coisa, meu amor. Os sabores. É o ravioli de... Nós temos ravioli de ricota com massa de espinafre, ravioli de gorgonzola, ravioli de carne, ravioli de mussarela de búfala, ravioli de carne seca com queijo e o nhoque de batata desconhecido. E o proveito de mussarela de búfala, gente, realmente é uma delícia, é uma massa muito boa. Garanto que... Já está disponível? Já está disponível. Lançamos, estamos lançando. Então já está disponível em alguns pontos de venda. São 200 supermercados que já está disponível. E ao longo desse ano estará disponível nas principais redes de supermercado e perto da casa de todo mundo. Beleza, ó. Tudo rápido, prático para você. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito bom. Gente, vamos rodar a feira aí. Tem mais novidades para você. APAS 2024. Estamos no início de dar aonde? Da onde? Das delícias da Seara. Aqui está cheio de novidades para a gente, né? É isso aí, Suzy. A gente está aproveitando aqui a APAS para trazer uma série de novidades, né? A maior feira supermercadista do Brasil e a gente tem que aproveitar esse momento. Então a Seara está trazendo a primeira salsicha hot dog defumada do mercado. Muito mais sabor. Salsicha defumada? É, isso mesmo. Porque o que o brasileiro busca é sabor. Então a gente quer aumentar o giro dentro do supermercado. Então a gente traz a primeira salsicha hot dog defumada do mercado. Muito mais gostosa, tanto para o dogueiro quanto para o consumidor final. Nossa, essa eu vou experimentar, gente. Deve ser sensacional. Sensacional. E na APAS passada, o grande momento foram os frangos crocantes que a Seara lançou. Isso fez com que o mercado crescesse de lá para cá em torno de 15%. Então a gente está aumentando as embalagens. Para quê? Para aumentar o giro no ponto de venda. Porque a gente percebeu, através de pesquisa Shopper, que o consumidor comprava dois saquinhos. Um era pouco, ele comprava dois. É verdade. Dava 800 gramas. Mas agora a gente está lançando então a família com 900 gramas. A isca e a coxinha. Além do chicken supreme, que só a Seara tem. E sabe outra novidade? Sabe aquela rede de fast food que vende a caixinha com 10 empanados com molho? A Seara vai dar isso para o consumidor. Como assim vai dar? Dá não. Vai vender no supermercado. Ah, bom. Vai dar? Vai dar? Eu falei, como assim vai dar? Eu estou com a fila. Dá o molho. Porque são 10 chicken supreme com dois blisters de molho. O mostarda com mel e o barbecue. Ou seja, aquele momento do fast food é um kit maravilhoso. Nossa, que bárbaro. Adorei, adorei, adorei. E ainda essa tendência de variedade, praticidade e aquele consumidor que gosta de ter pote dentro de casa. A Seara está lançando mais uma exclusividade. Pratos... Essa eu quero escutar porque eu vi. Eu não vou mentir, eu vi. E eu não acreditei no que a Seara fez. O que ela fez, gente, é fantástica. É coisa que toda mulher dona de casa, mãe, adora. Vovó, então, nem se fala. Como? É isso aí. São sete sabores, sete pratos individuais com panelinhas exclusivas que são potes multiuso reutilizáveis. Eles vão direto para o micro-ondas, são livres de BPA. Ou seja, a mãe que está preocupada com aquela mamadeira no micro-ondas. Esse pote pode ir para o micro-ondas também que não solta toxina nenhuma para depois poder utilizar. E são sete sabores com ingredientes todos que a consumidora consegue ver e saber na sua dispensa. Vamos mostrar. Vamos mostrar, então. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Aqui uma panelinha. Olha isso. Olha isso. E olha que legal. Cada panelinha tem uma cor diferente. É uma cor diferente. É realmente uma panelinha. Eu fui tentar tirar, mas não dá. É uma panelinha mesmo. É isso. Então, reutilizável. Depois fica na casa do consumidor e ele guarda o que quiser dentro desse pote. Se imagina o que não vai sair. E olha, ele me contou o preço que eu não vou comentar aqui. É muito bom. Justo e bom. E assim, são sete sabores. Um para cada dia da semana. Assim não tem como enjoar. Não tem como enjoar. E olha, gente. Tem até carne também, né? Tem, tem. A gente tem o caldo de mandioquinha, o caldo verde, o caldo de feijão carioca, o fricassê, arroz carreteiro, feijoada e escondidinho. Escondidinho e feijoada, gente. Olha. E na medida certa é para uma pessoa. Acabou o problema. Deixa no congelador, põe no microondas e olha. Adorei a ideia. Parabéns. Parabéns mesmo. Venham todos visitar o estande da Seara aqui. E para finalizar, a gente também está entrando na onda da charcuteria. Sabe os salames, os curados, que está ficando uma febre que todo mundo quer? A gente está lançando na marca Seara Gourmet o salame com queijo dentro, o salame com alho negro. Um alho negro? Nossa, uma delícia. Uma delícia. E o salame é o vinho. Vale a pena experimentar. Então, vem todo mundo aqui para a Apas, vem visitar a Seara, que com certeza vocês vão se surpreender com tanta novidade. Tem muita novidade e eu vou experimentar o meu já já. Procura aí no seu supermercado. Já está disponível. Semana que vem já está vendendo. Já está disponível para venda. Semana que vem já está vendendo, gente. Corre lá. Eu já vou garantir a minha. Não aqui, vou para o supermercado. Claro, mas vou garantir a minha. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse programa, essa feira maravilhosa que é a Apas Show. E vocês não podem deixar de me seguir no Instagram. Suzy Aires e girando com Suzy Aires no Instagram. Meu canal do YouTube, Suzy Aires Oficial. Vai lá, se inscreve, deixa o joinha, dá uma força para a garota aqui. E não deixa de seguir também a TV Relacionamento. Fica de olho que tem sempre uma programação ótima. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fica de olho. Legenda por Sônia Ruberti